Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre um exposed que saiu, que parou esse drama-land de uma atriz chinesa. O exposed em questão é da atriz chamada Jane Shun. Gente, a gente fala mais, é de Coreia aqui no nosso canal. Quando a gente foca em doramas, a gente foca mais em doramas coreanos. Mas esse dorama, em específico, que essa menina ficou muito famosa, principalmente internacionalmente, por protagonizar, é o dorama Love O2O, que tá no catálogo da Netflix e eu acho que provavelmente deve ser um dos doramas mais famosos da China. Então não tem ninguém que é dorameiro mais raiz que não saiba quem ela é. Então na hora que aconteceu isso, porque foi um caso muito grave, muito sério, é uma coisa que repercutiu na China inteira. E a China não é pequena. Não. Ela literalmente tá com a carreira em muitos maus lençóis. A gente quis falar aqui pra vocês porque a gente ficou muito chocada porque a gente raramente vê um escândalo desse porte com atores, atrizes ou cantores asiáticos, entendeu? E pra quem não conhece a carreira dela, Jane Shun nasceu em 22 de agosto de 1991 e é uma atriz chinesa. Ela ganhou fama com um papel como Chun Yuxun em Chuva de Meteoros, tornando-se a atriz mais jovem a ser indicada ao prêmio de melhor atriz no prêmio Golden Eagle da China TV. Ela ainda foi escolhida pelo Southern Metropolis Daily como uma das quatro danas atrizes da geração após 90, se consagrando como um dos maiores nomes da nova geração de atrizes chinesas. E a carreira dela é muito extensa, gente. Ela realmente é um dos nomes mais conhecidos e aclamados da C-Drama Land e por isso que esse escândalo, pelo tamanho dele, tomou tanta repercussão porque o nome dela já era um nome muito gigantesco na mídia. O que que aconteceu, afinal de contas, então? Há uns anos atrás, ela iniciou um relacionamento com um cara chamado Jan Heng, trabalhava com ela, ele era assessor de imprensa, ele também trabalhava nessa coisa do showbiz. Eles começaram a namorar, eles se provaram, assim, bastante apaixonados na época que o escândalo saiu escândalo, porque até na China também tem isso de namoros, né? Então quando, né, a notícia que os dois estavam juntos saíram, eles rapidamente confirmaram, postavam fotos, mostravam que eles estavam apaixonados, parecia ser uma relação bacana. Bacana, saudável. Até que o relacionamento veio ao fim. É, assim, o que veio à mídia é que talvez ele não era um cara tão bacana assim. Ele estava envolvido em tal esquema de fraude, em coisas criminosas, fraudulentas, e isso tinha culminado, essas mentiras, essa segunda vida dupla dele aí, tinha culminado no fim do relacionamento dos dois. Quando a atriz foi perguntada do término, né, a assessoria dela falava que era um tópico sensível pra ela, que ela não queria falar sobre, mas o Jiang Heng veio comunicar a parte dele através de uma carta aberta que ele postou no Weibo, que é a rede social chinesa, porque lá é um país que não tem essas redes sociais que a gente tá acostumado, lá é o Weibo que a galera fala, né, que a galera usa, e ele disse o seguinte. Olá a todos, eu sou o Jiang Heng. Não os vejo há muito tempo. Como vocês podem ver, foi colocado em uma busca sombria novamente não muito tempo atrás. No ano passado, algumas calúnias desnecessárias, estigma e violência cibernética sem fim surgiram na internet. Minha família também está desamparada por causa dos meus assuntos. Eles estão exaustos e até mesmo incapazes de viver e socializar normalmente. Como resultado, nossa família é forçada a não poder se reunir. Estou muito desconfortável. Percebi que não poderia mais ser um avestruz com minha cabeça enterrada na areia, porque não fui só eu que enfrentei tudo isso, mas também minha querida família. Decidi não ficar calado pelo bem da minha família e por mim para esclarecer alguns fatos a todos. Há rumores na internet de que enganei pessoas, peguei dinheiro emprestado, evitei dívidas, e que até tinha fugido para os Estados Unidos com dinheiro, mas isso são tudo rumores. Juro que nunca fiz essas coisas. Eu também não farei essas coisas. Eu realmente estou nos Estados Unidos, mas a razão pela qual minha família e eu ficamos nos Estados Unidos por mais de um ano é porque devemos cuidar e proteger duas vidas jovens e inocentes. É realmente uma sensação de impotência que sinto ao permanecer nos Estados Unidos. Além disso, contratei um advogado para lidar com assuntos relacionados a isso tudo, e acredito que restaurarei todos os fatos nos tribunais da China e dos Estados Unidos. Finalmente, exorto todos os principais meios de comunicação e pessoas da justiça a reconhecerem a verdade e não se deixarem cegar por rumores na internet. Até então a gente estava vendo aí, mas e separar alguma coisa na carta? No caso, duas vidas jovens e inocentes? Quem seriam afinal essas duas vidas jovens e inocentes? Essas duas vidas inocentes seriam duas crianças filhas dele com a Jenshuan. O quê? O quê? Como assim? Mas ninguém viu ela grávida e são crianças já de mais de um ano. E foram procurar as certidões de nascimento dessas crianças e constalar o nome dos dois. São filhos dos dois. Mas como que eles têm dois filhos, ninguém viu ela grávida, eles adotaram? O que de fato aconteceu? O que rolou? Aí, obviamente, por ele ter feito esse pronunciamento, a galera começou a cavucar e chegaram, de fato, naquilo que aconteceu. Na China, não se pode contratar barriga de aluguel. Lá é um regime comunista, eles têm controle de natalidade, até porque é um país extremamente gigante, com muitas pessoas. É, então assim, tem polêmica lá sobre barriga de aluguel, porque lá é proibido e, geralmente, tem pessoas que quebram esses protocolos por tecnicalidades e tentam alugar barriga de aluguel nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo onde isso é permitido, e fazer esse trâmite meio que por fora da lei chinesa, que não permite isso. Foi isso que a Jianxuan fez. Foi isso que aconteceu. Eles contrataram duas mulheres para serem duas barrigas de aluguel para essas crianças. Tanto que as crianças, elas têm diferença de nascimento. Elas não nasceram no mesmo dia. E elas têm mães diferentes também. E não teria como a Jianxuan dar a luz a duas crianças no tempo, na diferença de tempo que teve ali entre as duas crianças, entendeu? Só que são filhos biológicos deles, porque é in vitro, né? São barrigas de aluguel, então são óvulo e esperma dos dois. Até aí, já tava um negócio complicado, mas ainda depois ainda veio mais lenha na fogueira, porque vazaram áudios deles com os pais deles, né? Os avós das crianças, conversando sobre a possibilidade de abortar as crianças. Basicamente, muito resumidamente, até porque todas as threads que a gente leu que nos ajudaram a fomentar esse vídeo aqui, nós vamos deixar na descrição, tá bom? Com mais detalhes, mais completinho pra vocês. Só que, tipo, basicamente, o que tava tendo nas brigas dos avós era que, tipo, um avô tava falando que a menina foi muito incauta de ter já, tipo, açoitado, ter dois filhos assim, e que eles foram muito loucos, e eles brigaram, e eles tiveram esse desentendimento. E que, ao se desentenderem, né, o Jianxuan e a Jianxuan, ela quis que as mães, né, da barriga de aluguel abortassem as crianças. Sim, eles até tentaram fazer o procedimento nos Estados Unidos, mas já tinha passado do tempo em que é permitido nos Estados Unidos. E aqui não pode, não pode. E, aparentemente, as mães, né, de aluguel, elas estavam já com sete, seis meses de gestação. É, já passava do tempo que seria legal o aborto, né, nos Estados Unidos. Então, assim... Provando que a pessoa, tipo assim, foi muito tempestuosa. Ela, tipo, estava numa relação, porque o relacionamento acabou, agora ela quer se desfazer dos filhos que ela tava planejando ter com aquela pessoa. E obrigando as mães de proveta a abortarem seus filhos. Aí, o que que acontece, gente? Foi uma comoção tão gigantesca na China, tanta loucura, que, tipo, literalmente, tipo assim, chegou nas mais altas castas da China. Ela tá sendo perseguida, ela tá sendo... Tipo assim, o governo chinês quer que ela volte, porque, aparentemente, ela ainda está nos Estados Unidos. E eles querem que ela volte pra, tipo, ser indiciada por um crime, né, porque ela ter, tipo, feito isso que não pode, que esse negócio de beber de proveta que lá na China não pode. Esse negócio de forçar, aparentemente, um aborto das mães, né, de aluguel. A situação tá realmente muito séria. E ela era, tipo, a cara da Prada. E as ações da Prada caíram assim, ó, uuuuh, despencaram. E, obviamente, ela foi desligada da marca imediatamente. A associação de TV chinesa falou que ela não vai fazer nenhum projeto mais. Ela foi desligada de todos os próximos doramas e projetos que ela estava, já, tipo assim, a bordo. E tá essa briga legal agora, porque fica cada um aí querendo, tipo assim, tipo, se livrar da culpa e falar de quem que, na verdade, é o verdadeiro culpado de tudo isso que tá acontecendo. Quando ela foi procurada, ela fez uma carta aberta que dizia o seguinte. Esse é um assunto muito triste e privado pra mim. Não queria falar sobre isso na frente de todos, mas o assunto foi exposto passo a passo com segundas intenções. Depois de muito pensar nisso, não tive escolha, a não ser responder, mesmo que não queira ocupar recursos públicos. Desde o ano retrasado, as equipes jurídicas da China e dos Estados Unidos nunca desistiram de proteger os direitos e interesses legítimos meus e da minha família, nem desistiram dos esforços da comunicação e mediação entre si. No entanto, nos procedimentos legais da China, fomos repetidamente recusados e não queríamos que nossa privacidade fosse extorquida. No processo legal dos Estados Unidos, também assumi a liderança na defesa dos meus direitos. Como figura do entretenimento, tenho consciência da seriedade da necessidade da prevenção das epidemias em nosso país. Não violei as leis do país em solo chinês e também respeito todas as leis e regulamentos quando estou no exterior. Se todas as informações não verificadas exigem uma resposta pública da minha parte, essa é a minha resposta mais sincera. Depois desse pronunciamento que a gente não entendeu muito bem... Ótimo, amada. Tipo assim, a gente não está falando de epidemia, de corona. A gente está falando dos seus filhos. É, das crianças. O que rolou, amada? O que rolou? Eu não entendi o que você está querendo dizer. E pelo visto, nem os sinérises entenderam. Porque foi para os trending topics do Weibo, o não entendi. Literalmente a hashtag não entendi foi para o primeiro lugar do Google chinês. Porque todo mundo ficou assim, uai, amada, mas você não falou que a gente queria... É uma coisa, tipo, Isadora do Natiza TV e está indiciada por matar duas pessoas. E você fala assim, gente, estou cumprindo com todos os protocolos do coronavírus. O que é? Ok, mas... Ok, que não... O que que o conteúdo tem a ver com as calças? Não faz nem sentido, sabe? E se a gente for olhar, muita gente está achando que, na verdade, nem foi ela que escreveu isso. Que, na verdade, foi alguém que escreveu em inglês, traduziram para o chinês, né? Para o mandarin. E que, por isso, muita coisa também não fez sentido na língua deles. Então, tipo assim... O Sinérises está todo mundo falando que ela é uma pessoa muito ruim por ter feito isso. Por ter, tipo assim, quis tu colocar a cabo duas vidas que não tinham nada a ver com o término do casal. E a gente tem até uma amiga muito próxima nossa que morou durante anos na China. Nós vamos colocar um áudio dela aqui para vocês entenderem como isso é uma situação super grave na China. Isso é um problema cultural. As pessoas são contra a barriga de aluguel porque tem muitas crianças em estado de rua, em orfanatos, abandonadas, que precisam de um lar. Então, se você quer um filho, adote um. Então, é uma coisa muito séria. A gente vai deixar aqui só para vocês entenderem o pensamento do público chinês mesmo. Cara, se ela voltar para a China, algum dia ela vai ser massacrada. Porque os chinês odeiam isso de barriga de aluguel. É muito pesado. É uma cultura que, tipo... Eles repudiam esse tipo de coisa porque a China tem muita criança abandonada. Muita, muito orfanato. E isso é um problema, assim, demográfico. Então, tipo, para ela considerar fazer esse tipo de coisa. Sobretudo, abandonando a criança, sabe? Fomentando essa cultura de abandono paterno. Que a China é super sensível com... Cara, ela está ferrada. Tanto que, tipo, o governo já falou que ela está proibida de aparecer em qualquer comercial, em qualquer programa de TV. Já era para ela, cara. Já era. A gente está vendo, depois disso, muitos fansites fechando. Muitas contas de pessoas, tipo, realmente não querendo mais falar sobre ela na internet. E realmente é uma fortuna, gente. Não tem muito o que fazer. A gente acha que não tem muito como recuperar dessa situação. Porque não é um escândalo de entretenimento. É um escândalo, tipo, de saúde pública chinesa, praticamente, sabe? É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Então, não tenho... Eu acho que a carreira dela foi com Deus. Talvez. Talvez, é. Isso aí. O que vocês acham a respeito disso? Comenta aqui embaixo. A gente acha que foi uma coisa muito louca. A gente nunca viu um escândalo parecido, ainda mais envolvendo uma mulher. Nossa, muita loucura. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham, gente. Vocês conheciam a carreira da Genshu antes desse escândalo? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, de que lado vocês estão. E é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo. E passa mais pra frente aí, pras pessoas que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Anjão!